Fala galera, eu sou o Shane Vidal, esse canal é o B.R. E aí, tudo bom? Quem só me segue aí nas redes sociais, cara? Me segue lá no meu Instagram. Me segue no Twitter. Me segue na minha página no Facebook. Tá tudo aparecendo aqui embaixo agora. Sei lá, tô afim de desabafar. Não tenho muito um tema nesse vídeo, talvez. Na verdade, são percepções que eu tô tendo. Você pode reparar que... Parte dos meus desenhos da parede sumiram. Isso acontece porque... Quando chove, nessa parede, justamente a parede de fundo do canal, corre água quando chove muito forte. E aí, muitas das coisas que eu escrevi foram apagadas pela água. Pensar nisso, às vezes, é um pouco chato. As coisas se apagam, sabe? Não faz muito sentido, às vezes. A gente tem as coisas e elas simplesmente se apagam. Ou a gente deixa com que elas se apaguem. Ou vem alguma coisa e apaga elas, simplesmente. O último vídeo do canal foi tão pesado assim, né? Julgo ele importante. Foi um vídeo necessário. Coisas que precisavam ser ditas. Mas também... Julgo... Foi um vídeo que... Que fez eu pensar em muita parada assim. Antes da gente estar aqui no YouTube. E a gente sempre espera, tipo... Que algum vídeo viralize. Que alguma mensagem chegue nas pessoas. E que as pessoas compartilhem. Que as pessoas comecem a interagir com você. Principalmente quando você faz, assim... Um conteúdo que você julga legal, sabe? Um conteúdo que você não fala mal de ninguém. Que você não fica... Criticando o tempo todo outras pessoas. Eu confesso que quando o vídeo chegou a mil views em dois dias. Eu pensei assim... Caralho, mano. Logo esse vídeo. Porque assim... Eu tenho vídeos no canal que tem 50 mil views. E é um vídeo, tipo... De dois anos. E eu tenho vídeo que eu lanço, tipo... Na semana e... Dá 100 views, tá ligado? É... O canal é bem pequeno. Então mil views num vídeo. É uma coisa que você fica... Nossa, caralho. E aí foi justamente num vídeo onde fala... Que um... Um garoto. Um artista jovem. Tipo... Um garoto. Mais uma vítima de violência. Morreu. E aí é o vídeo que... Que dá... Dá a view, assim. Tá ligado? E aí você fica naquela... Mano, eu não acredito que é esse conteúdo... Que vai... Atingir as pessoas. Que vai chegar. Dá um negócio, assim. Dá um... Um desespero. Que... Você fala... Mano, não. Não, não, não. Eu tenho muito mais a oferecer que isso. Eu quero oferecer muito mais. Eu quero buscar muito mais. E fazer muito mais. Esse pensamento... Ele ativou... Alguns... Mecanismos na minha cabeça. Que funcionam, às vezes, como gatilho. Eu tenho... 31 anos. E eu sou uma pessoa que se auto-sabota demais. Eu sou o verdadeiro sabotador. Das... Das minhas coisas. Das minhas conquistas. Essa semana, basicamente, vai me sabotar. Eu tava com... Eu tô com o pensamento de lançar vídeo toda semana. Toda semana lançar um ou dois vídeos. Um vídeo no mínimo. E essa semana eu não ia lançar nada. Não ia porque... Eu não sabia como chegar aqui depois do último vídeo. Eu não sabia o que falar. É muito complicado, tipo, depois do último vídeo, chegar num segundo vídeo. E fazer uma piada. Sem graça. Sabe? Minhas piadas não tem graça. São piadas de... De humor. Tipo... No sense total. Às vezes, são coisas que só eu fico rindo. E... Ia ser muito complicado fazer isso. Tô com dois roteiros, tipo, escritos. É... Dois roteiros que são muito legais. Um falando sobre tatuagem. O outro falando sobre carnaval. Ainda naquele tema que eu tô abordando. Sobre masculinidade. E eu me sabotei pra essa semana. Já sabotando, tipo, o meu pensamento de... Cara, que eu vou lançar vídeo porque eu quero chegar a 100 mil inscritos. Eu quero bater 10 mil inscritos e... E conseguir um pouco mais de espaço. Por exemplo, lá no YouTube Space. Pra... Começar a chamar uma galera. Pra fazer vídeos com outras pessoas. Porque... Isso aqui é minha varanda, gente. Eu gravo na minha varanda, ó. Minha varanda. Isso aqui é minha varanda. Minha bagunça. Isso aqui é minha varanda. Eu não tenho como trazer outras pessoas aqui. E eu quero muito fazer colapso. Então eu preciso chegar a 10 mil no mínimo. Que é o que me libera lá. Me habilita a entrar no YouTube Space pra gravar meu conteúdo. Voltando, né. Eu percebi que eu já tava me sabotando. E aí eu parei pra pensar quantas vezes na minha vida eu me sabotei. E foram muitas vezes. Muitas vezes. E falando dos gatilhos. Essa semana... Há muito tempo eu quero fazer faculdade. Mas... Eu confesso que eu não tenho grana pra pagar a faculdade. E eu nunca fui o cara inteligente que... Nossa. Poxa. Fiz o ENEM. Tirei uma puta nota e fui aceito na faculdade. Eu fiz o ENEM tipo uma vez. Tirei uma nota que não foi tão ruim. Não fui aceito em lugar nenhum. Fiquei muito chateado. Fiz o ENEM uma outra vez. Não tirei uma nota lá também. Lá. Grande coisa. Também não fui aceito em lugar nenhum. Fiquei super desanimado. E aí eu fui tentar fazer o ENEM uma outra vez. E aí nessa vez... Eu tirei uma nota horrível. 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 Confesso que... Poderia ter me esforçado mais ao longo do ano pra fazer essas provas e... E me sair bem? Sim. Poderia. Mas... Não fiz. É... A culpa não foi da prova do ENEM, obviamente. A culpa foi totalmente minha. Foi... Foram... Uma série de... De... Sabotamentos. Até chegar ao ponto de eu fazer a prova e... E mal. E coisas assim. Mas aí quando eu tirei tipo... A... A pior nota, né? Que até na redação eu tirei uma nota ruim. Não foi nem a nota ruim. Na redação eles... Eles me zeraram porque... Falaram que eu fugi do tema. O que é muito capaz. Porque... Eu começo a falar uma coisa aqui. Daqui a pouco eu falo de outra coisa. E... Eu sou assim. Mas aí essa semana tipo... Eu pesquisando e tal. Eu vi que eu poderia ainda me escrever com um FIES. E aí o que que o Shane foi lá e fez? Botou todos os dados no site do FIES. Escreveu lá. Botou três opções de cursos de história. Porque eu quero ser professor de história. E aí tem que esperar até o dia 25. Pra ter o resultado. E minha paz acabou aí. Porque na minha cabeça era... Eu vou me escrever aqui. Daqui a dois dias no máximo eu tenho a resposta. E não. A resposta sai só dia 25. Calhou com as crianças... Voltarem às aulas e tal. E aquela correria. E você fica mais cansado. Minha esposa também tipo... Essas semanas tipo... Essas duas últimas semanas... Trabalhou pra caramba. Fica mais cansado. Então não tem muito... Coisa pra falar. Merda. E você acaba ficando tipo... Sozinho. E aí ficar sozinho pra mim... Puta que pariu. É um outro ponto que me leva a só pensar merda. Só pensar merda. A começar a me julgar como uma coisa ruim. A começar a duvidar do conteúdo que eu faço aqui. Que hoje em dia gente. As minhas atividades são... Cuidar da casa e das crianças. Isso eu já faço muito tempo. Fazer os vídeos aqui pro canal. E as vezes produzir vídeos pros meus amigos. Tipo... Da Kendall Tattoo Thiago. Que é... Quem me tatua. Isso aqui ó. Trabalhando o Thiago. Adorei. A gente tava fazendo mais coisas nesse braço. E aí eu começo a duvidar da minha capacidade de fazer as coisas. Sabe? Quando você começa a se duvidar que você é capaz de realizar coisas. Fazer coisas. Eu acho que é aí que começa... De fato você começa a se sabotar. Porque você se duvida. E você fala assim... Ah, mas... É bom, mas... Sei lá. Fulano de tal... Pô... Faz melhor. E as vezes você se compara com pessoas que não fazem nem a mesma coisa que você. Tá ligado? Que você se compara com outro cara. Que pô... Faz uma outra parada. De um outro rolê. Que tem obviamente outros seguidores. Outros inscritos. E... Você se compara com essa pessoa. E você... Fala assim... Meu irmão... Eu sou um merda. Na verdade você não é um merda. Tipo... Eu não sou um merda. Eu sei fazer as coisas. Eu edito bem cara. Eu... Eu sou... Desculpa, mas... Eu sou um ótimo fotógrafo. Apesar de... Cara... Não consigo trabalho na área. Tá ligado? É... Não sei se eu não conheço as pessoas certas. Não sei se as pessoas não gostam do meu estilo de fotografia. Mas eu sou um ótimo fotógrafo. Bom... Eu me julgo um ótimo fotógrafo. Me acho um ótimo editor de... Tanto de... Fotografia. Quanto de vídeo. Não rola job nessa área pra mim. Confesso que durante muito tempo eu fiquei chateado com isso. Tipo... Você quer trampar né cara. Pô... Você gosta de fazer parada. Você quer trabalhar com aquilo que você gosta. Mas também confesso que... O medo de receber não. Também... Também... Isso é muito culpa minha. Pra caralho. O medo de receber não. Faz com que... Às vezes eu não procure. Sabe quando você tá num nível assim que... Que você fica... Ah... Tanto faz. Eu... Eu... Eu sou uma pessoa que eu... Eu... Eu me largo. Eu me largo. Eu... Eu não tenho muito amor próprio. Sabe? Tipo... Eu fico fazendo... Eu faço vídeos sobre masculinidade tóxica, gente. E... E muitos desses vídeos que eu faço aqui... Tipo... Desses que eu tenho feito... Eu... Eu... Depois eu paro pra assistir assim... Porque... Eu... Eu sou o meu... Telespectador. Sabe? Eu assisto muito as coisas que eu faço. E eu... Faço vídeo assim... E aí eu vou assistir e eu falo... Cara... Isso é pra mim. Não é só pra vocês. Tá ligado? É pra mim também. Tá ligado? Que eu... Eu... Me coloco no meio... Disso. Sabe? Tipo... Que a gente cresceu nesse... Nesse modo, né? Tá? Cara... Então... É... Sair... Sabe? Se desintoxicar de qualquer coisa é difícil. Ainda mais numa coisa que é tão impregnada assim. Mas em resumo, cara... Tipo... Eu travo e... Eu duvido da minha capacidade e não consigo. Sei lá. Eu só não travo acho que quando eu tô no palco assim, cara. Quando eu tô tocando com a tormenta e tal... Eu vou assim, tá ligado? Eu vou. Eu me solto. Eu... Eu entro numa outra... Uma outra esfera... Da minha cabeça. Entro num outro... Num outro patamar. É... Tanto que muitas pessoas que veem shows na tormenta... E me conhecem fora do palco... Falam assim, cara... Você dentro do palco... Não é você fora do palco. E... E às vezes eu reconheço muito isso em foto. Eu olho tipo umas fotos e eu falo assim... Quando que eu fiz essa cara? Sabe? Às vezes... Um show que tem gravado e eu falo umas coisas que eu falo assim... Mas... Quando que eu falei isso? Será que eu tenho dupla personalidade? Gente... Mas... É... Essa parada, sabe? E... Eu queria fazer um vídeo... É... Que fosse um... 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 Um desabafo... E que fosse também uma coisa intermediária... A... Ao último vídeo que foi muito pesado... E aos próximos vídeos que são conteúdos que são muito leves... E tudo aconteceu nessa semana, sabe? Eu tava tipo... Na minha cabeça... Eu tava tipo encruado... Encruado... Em cinco mil e tantos inscritos... Sabe? Eu não via o crescimento de... Cara... Sabe quando você fica assim e fala assim... Meu Deus... Não vai chegar a seis mil nunca... Sabe quando você tá tipo... Falta meia hora pra acabar o seu... O seu trabalho... A sua escola... Alguma coisa assim... E aí... Parece que não dá... Essa hora... E aí... As pessoas até falam... Nossa... Dá tal hora... Mas não dá a hora que eu preciso... Então... Eu tava assim com seis mil inscritos... Cara... Não chegava... Não chegava... Não chegava... E aí chegou tipo... Nessa semana onde eu tinha feito o vídeo... Do menino cara... Que foi um vídeo super pesado... Que eu compartilhei muito nas minhas redes sociais... No Instagram... Acho que eu só não falei muito no Twitter... Mas no Instagram e no Facebook... Na minha página eu falei muito... Eu... Ataquei muito... Tá ligado... Tipo... O Estado... É... Ataquei muito... E aí... Como é que você... Tipo... Comemora... Tá ligado... Tipo... Você tá num momento... Principalmente triste... Raivoso... Com raiva... Com... Muito mais introspectivo... Sobre coisas que... Cara... Poderia ser eu... Do nada acontece uma coisa boa... E como é que você comemora isso? E aí eu deixei passar tipo... Os dois dias... De que tinha batido... Seis mil... E aí eu fiz um post tipo... Super simples... No Instagram... Queria dizer que... Chegamos a... A... Os seis mil inscritos... Passamos de seis mil inscritos... Estamos rumo aos dez mil... Que eu tanto preciso... Pra dar seguimento... A outros pensamentos... Que eu já falei no início do vídeo... É que eu divido o canal por temporadas... E a gente tá teoricamente... Na terceira temporada... Onde a primeira temporada foi... Foi falando do... Foi o tutorial de gutural... Como o canal começou... Ensinando a galera... A berrar em casa... E deixar a mãe... Louca... O pai doido... O vizinho puto pra caralho... E aí depois veio a segunda temporada... Onde eu comecei a falar muito mais de rock... Fiz react... Falei de banda... Falei de banda... Falei de banda que tava acabando... Falei de várias coisas... E aí tamo na terceira temporada... Onde eu começo a falar mais de vlog... Começo a falar mais de mim... De coisas que estão na minha cabeça... E tá funcionando bem assim... Pra mim tá... Funcionando muito bem... Porque eu consigo tipo... Botar pra fora alguns pensamentos... Que cara... Eu tenho... Eles são só meus... Ontem mesmo eu tava tipo... Muito triste... Muito, muito triste... E aí eu até acabei tweetando... Tipo... Umas coisas chatas... E aí veio o Rick... Vou deixar o canal do Rick aqui embaixo... Veio o Rick... Me chamou no WhatsApp... E trocou uma ideia comigo... E mesmo sem falar muito... Sem me perguntar muito... Do porquê eu tava assim... É... Sabe... Me deu... Aquele abraço virtual... Por... Falando... Cara... Tô aqui mano... Tipo... Mano... Precisa se abrir... Eu tô aqui... E... É muito legal... Tipo... É... Eu nunca mantive... Tipo... Uma relação... De eu me abrir com os meus amigos... Das vezes que eu acabei me abrindo... Ou eu tava completamente desesperado... Ou eu tava completamente descontrolado... Mas aí é legal... Porque tipo... Eu não gosto de lembrar dos momentos que eu... Que eu me descontrolo... Que... Às vezes acaba sendo muito nocivo pra mim... Mas aí veio o Rick e veio... Trocou uma ideia comigo... E me acalmou... E aí eu entrei de novo no... No TikTok... E aí fiquei rindo do vídeo... Pessoal... Eu faço cara... Cara... Se você não tem o... O TikTok... Acho que é TikTok o nome... Faça... Porque cara... Veja que você não produza nada... Você vai ficar rindo... Porque tipo... A galera tipo... Produz muita coisa... E você... Tem muita coisa engraçada... Que você fica rindo... E aí você acaba distraindo... Mas eu queria saber de vocês... Assim tipo... Não sei... O que que vocês fazem assim... Tipo... Não sei... Vem que vocês estão se auto-sabotando... É... Vocês não dão continuidade... Às vezes as coisas que você começa... Eu queria saber o que vocês fazem... Tipo... Pra... Pra evitar isso... Sabe... Tipo... Ou se isso nunca passou na cabeça de vocês... É... Assim... Cara... Mano... Agora que nós somos 6 mil... 6 mil berradores... É gente pra caramba... Eu sei... Imagina... 6 mil... A gente chegar tudo agora... Num lugar... Numa praça... E todo mundo começar a gritar... Gente... Deixar um louco... 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 Eu queria que vocês falassem também... Do que vocês estão achando... Dessa nova fase do canal... Cara... Essa semana... Tipo... No meio disso tudo ainda... Vem um comentário super... 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 Foda de agradável... De... Cara... Ganhei o dia... Com aquele comentário... Basicamente... Vem um menino e falou... Pra eu continuar fazendo o meu conteúdo... Que é muito legal... E pra eu não me desanimar... Com o tanto de... De... De coisas chatas... De coisas ruins... Que... A galera às vezes escreve aqui nos comentários... Parece que não... Mas... Cara... Eu tenho uns haters assim... Que... Você vê que não é hater do canal... Tá ligado? Tipo... Ah... Não gosto do canal desse cara... Pô... Ele fala bosta... É tipo... É um hater pessoal... Tá ligado? É... A mesma pessoa que... Que denuncia a minha foto... Essa semana... Eu fiquei bloqueado no Instagram... 24 horas... Porque... Pegaram uma foto minha... E denunciaram... Como se ela... Se ela oferecia... Tipo... Nudez... Essas coisas... Aí eu tive que pedir uma revisão... E aí... Foi do dia 20... Eu passei o dia 20 todo... Sem poder curtir nada de ninguém... Eu não podia curtir... Porque... Tipo... Simplesmente alguém chegou e falou... Ah... Vou denunciar... Uma foto desse cara... Sabe? Tipo... Às vezes acontece também no Facebook... Aí eu fico tipo... 30 dias lá no Facebook... Tipo... O meu último bloqueio foi de 30 dias... Eu fiquei 30 dias bloqueado... No Facebook... E aí eu criei uma conta nova... Eu tenho duas contas de Facebook... Uma pra quando eu sou bloqueado... E aí eu fui pra essa outra conta... E aí bloquei... Denunciaram também... Tipo... Essa outra conta... E eu fiquei tipo... Acho que foi 10 dias bloqueado... Aí eu fiquei 30 num dia... 10 da outra... Em resumo eu fiquei sem Facebook... E... Cara... Assim... Muitas minhas coisas eu divulgo no Facebook... Então tipo... Se eu fico bloqueado... Tipo... Mano... Eu não tô tendo como divulgar meus vídeos... Divulgar minhas coisas... É... E hoje... Tipo... Isso aqui é uma forma de trabalho... Mas se eu não ganhei nada... Que o meu canal não dá rendimento... Tipo... Eu não fecho... Ações publicitárias... Tipo... Eu não recebo menos... Eu não recebo nada... Eu tô aqui porque eu gosto... Porque eu gosto de fazer meu conteúdo... E... Pô... Eu acho que é maneiro... Tá ligado? Tipo... Tem uma galera aqui... Eu sei que assiste... E é isso... Eu tô aqui... E aí veio o comentário desse... Desse... Rapaz... E assim... Cara... Assim... Me deu um... Sabe quanto? Me dá um... Ah! Me dá um ânimo... E... Cara... Foi muito bom... Tipo... Obrigado... É... Se eu não me engano o nome da menina... Lucas... Eu não vou lembrar o nome... Eu sou péssimo com o nome... E eu tô gravando vídeo com o celular... Eu não tenho nem como olhar... Pra falar agora... Mas... Cara... Tipo... Muito obrigado... De verdade... Pelo seu comentário... Muito obrigado... Na verdade... A todos os comentários positivos... Que eu... Que eu recebo... É... Seja ainda nos vídeos do tutorial... Seja nos vídeos novos... Tipo... É... É muito importante pra mim... Obrigado Rick... Me deu uma super força essa semana... É... Quero mandar um beijo pro Robson também... Que cara... É um cara que... Também já me deu um puta up... Num dia que foi muito... Muito difícil... Muito difícil... Sou uma pessoa super complicada... Gente... Tipo... Minha cabeça é super complicada... Conviver comigo é muito complicado... É... Eu sei... Eu sei disso tudo... E... Ah... Eu não sei se eu conseguiria... Me suportar... Por mais que eu tenha muitas coisas boas... Eu... Tenho muitas coisas que não são tão agradáveis também... Que eu tô tentando melhorar e... E essa melhora às vezes... É... Sufoca... Sabe... Sabe quando você quer muito melhorar... Sabe quando você quer muito... Sei lá... Você quer muito comer um doce... E aí... Você quer muito, 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 muito comer um doce... Muito comer um doce... Muito pra caralho... Você quer comer esse doce... E aí você compra esse doce... Em... Uma quantidade exagerada... E aí você come, 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 come... E passa mal... Então... Eu... Eu fico assim... Buscando tipo... Ser uma pessoa melhor... Sabe... E às vezes eu busco tanto, tanto, tanto... Tanto... Que eu começo a ver que eu não tô melhorando o tanto... Que eu acho que eu poderia já tá melhor... E aí eu começo literalmente a passar mal... E eu passar mal que é uma crise de ansiedade... Cara, é isso... Esse vídeo já tá grande pra caramba... Tô falando na meia hora... Com a câmera... Conversando com a câmera... Que na verdade depois vai ser conversando com vocês... E é isso... Cara, muito obrigado por tudo... Semana que vem tem vídeo de conteúdo muito mais lags... Espero que nada do mundo aconteça... Pra que a gente tenha que reclamar e fazer vídeo pesado... Muito obrigado pelos... Por vocês que me ajudaram a chegar a 6 mil inscritos... Espero que a gente chegue nos 10... Logo, logo... Pra eu começar a fazer collab com a galera... Tem muita gente que eu quero convidar pra trocar ideia... E a gente de fora do YouTube... E a gente de dentro... Cara, é isso... Se inscreve no canal se você gosta dos meus vídeos... Se você gostou desse vídeo... Deixa um like... Comenta aí como você faz pra ir contra o auto-sabotamento... E essas coisas... É... Ai, caralho... Bati no microfone... Desculpa, gente... E... Cara... É isso aí... Canal é o baio sempre... Tamo junto nessa porra... E até o próximo vídeo... É isso aí... Tchau...